A minha alegria cabeçoma, e a flor da bacalhela, E com Deus em barco da cidade, no maior show da guerra. Será que eu serei o dono dessa flecha? O rei, no meio de uma gente tão modesta, eu vi descer na serra, Cheio de alforia, para destinar, o mundo mesmo espera. Hoje em dia, a flor de estourar, levei o meu sabato antes de santo rezar, O rei, no meio de uma gente tão modesta, eu vi descer, eu vi descer, eu vi descer, eu vi descer, eu vi descer.